Música No alto do vídeo, uma mãe desesperada surge com um filho de 5 meses no colo. A criança estava engasgada e já desacordada. Logo, aparecem 3 homens para tentar ajudar. A mãe e as irmãs da criança não sabem o que fazer. Um dos homens corre para o carro para levar o bebê para o hospital. A mãe vai atrás. Enquanto isso, os outros dois homens continuam tentando reanimar o menino. E conseguem. Uma das irmãs pega a criança no colo e logo chegam outras pessoas. O bebê estava salvo. Poucos dias depois do susto, Gerlão Lucas está bem. Nessas situações, a primeira providência é chamar a emergência. Depois, fazer a massagem para desengasgar o bebê. A médica ensina como deve ser feito o procedimento em crianças menores de um ano. Primeira coisa, você vai colocar o bebê de bracinho cruzado, de dorso, de barriguinha para baixo e fazer essa movimentação nas costas dele, apertando com o intuito de desobstruir a via aérea. Para crianças acima de um ano, a massagem é diferente. A gente ia pegar por trás, fechar a mão em punho, abraçar e fazer essa movimentação para dentro e para cima. Deus devolveu ele de volta para nós, abaixo de Deus, esses três rapazes que salvou meu filho.